Música Convidamos agora para proferir palestra com o tema Viabilidade Técnica e Econômica do Pavimento de Concreto O Sr. Marcílio Augusto Neves, consultor do BIRD e BID Bom dia a todos Feliz em voltar à minha casa Moro em Belo Horizonte, nasci aqui Mas fico rodando por aí o meu trabalho de consultor do BID e do Banco Mundial E a última palestra que eu fiz em Belo Horizonte foi no DR em 2014 Então já se vão aí oito anos Depois disso tenho feito apresentações aí em Brasília São Paulo, concessionárias de rodovias Vários locais e até Montevideo, Assunción, Panamá Nos trabalhos do BID e Banco Mundial Lá às vezes levando O estado de arte da tecnologia Brasileira, que vocês não sabem como Nesses países aí Eles têm menor capacidade que o Brasil A gente fala tão mal da engenharia Rodoviária no Brasil Mas nós lá fora temos muita coisa Boa para mostrar para eles E depois disso que nós já vimos aqui hoje Do Luiz Guilherme, aí do Marcos Dutra Dá um orgulho na gente De que nós estamos melhorando a nossa engenharia Sem dúvida E o pavimento rígido entra nisso Minha apresentação Está aqui mesmo A minha apresentação tem ali do lado Eu vou falar sobre viabilidade técnica e econômica De pavimento de concreto Viabilidade técnica e econômica de pavimento de concreto Não vou falar aqui De modelo HDM Como se faz a viabilidade Não é isso Esse título é só um chamariz Ele foi criado num curso Que nós demos lá no TCU Luiz Guilherme também participou Marcos Dutra Quando Já se falou aqui duas vezes E vai se falar mais até Que eu vou falar E a tarde o Eugênio vai falar Da obra da BR-163 Mato Grosso Tráfico enorme Em que foi feita a conversão Para pavimento rígido Contrato de RDC A empreiteira deu o preço fechado Para fazer um pavimento asfáltico Durar 10 anos E depois foi feita a conversão Eu até que fiz o projeto de conversão Para pavimento rígido E a obra foi executada Está concluída E o TCU ficou maluco Então nós fomos levados até lá Eu fui fazer uma apresentação Para eles como projetista O que ocorreu Que motivou essa mudança Muito boa para a sociedade E isso gerou um curso lá E ficou explicado para eles E nesse curso Se discutiu isso A viabilidade técnica e econômica Do pavimento de concreto Objetivo primeiro Eu vou mostrar aqui Um trabalho que eu fiz Para a BCP Para o projeto Custo Brasil Que fala sobre essa viabilidade O que é o Custo Brasil? É um projeto de redução do custo Brasil Do setor produtivo Junto com o Movimento Brasil Competitivo E o objetivo é a redução do custo Que as empresas brasileiras Sejam mais competitivas Em relação ao mercado exterior As empresas do exterior É basicamente isso E o pavimento de concreto Com essa redução de custo Que ele tem propiciado Ele permite isso Então Vou mostrar primeiro Alguns exemplos Aqui práticos De onde houve a conversão Com economia Para o pavimento rígido Vou repetir alguns casos Em que o Luiz Guilherme falou E também o Marcos Dutra E o gozado É que um mês atrás Nós fizemos a mesma apresentação Em São Paulo No Pai Vim Expo Só que eu falei primeiro O Luiz Guilherme depois Aí ele entrou E falou assim Eu vou ter que repetir Umas coisas que o Marcílio falou Mas as coisas se casam Eu vou falar um pouco mais De detalhe de custo E ele deu as lições aprendidas O meu mais de custo Vamos mostrar alguns exemplos práticos O primeiro Já foi falado aqui É o corredor de grãos Para exportação Do Mato Grosso Da BR-163-364 Depois eu vou mostrar Cada trecho desse É os caminhões de grãos Que seguem para o Porto Seco De Rondonópolis Seguem para a hidrovia do Tietê Paraná E seguem para os portos E hoje Hoje não Há uns 3, 4 anos Já tem caminhão subindo Para o porto de Miritituba No Pará Perto de Santarém É uma mudança No fluxo de tráfego Então tem uma sequência De obras nesse corredor Que está aí Lá Posto Gil Até embaixo Rondonópolis Onde é o Porto Seco O primeiro caso Já foi citado aqui Foi mostrado pelo Marcos Dutra Até até 2007 Mas acho que é 2012 Acho que no hora de fazer o slide Eu enganei ali Essa duplicação foi feita Um trecho pequeno Um trecho crítico de Serra Foi feito um hardtop Um pavimento novo Com 24 centímetros Já foi escorrido aqui Foi a primeira experiência Desse corredor Depois Uma segunda obra Em 2014 O trecho Rosário do Oeste Posto Gil Serra da Caixa Furada Ou Serra de Nobres O Marcos Dutra Montou ali A foto da obra Uma placa de concreto De 24 centímetros Em cima de sempre Em cima de CCR Um detalhe Todas essas obras Desse corredor Tem duas subbases Ou uma subbase E um reporso Por quê? Solo muito variável No subleito Então nesses casos É bom se fazer Se fazer isso E isso se compensa Na placa Essa obra Deu uma redução De A Ecoplan fez o estudo De curso no projeto Já no projeto Esse projeto Já saiu Definido Em pravimento rígido Como economia De 3% No curso de construção Ok? Então foi o primeiro Caso assim Depois Temos um caso Da BR-63 2016-2017 Um RDCI Do DENIT A duplicação Do trecho Jaceara Certo São Vicente 71 quilômetros O projeto A obra Da pista Nova Foi feita Em pavimento Semirrígido Mas a pista Existente Que era o tráfego Maior na época De caminhões pesados A solução Do projeto Do pavimento Asfáltico Era muito pesada Reforços De grande espessura Com manta de geotêstio E muito segmento De reciclagem E você vê O que é Com polímero espesso Então nós fizemos Um estudo econômico O Gilbrim também Esse fez as duas mãos E para a Sancipolone A empreiteira E foi feita A conversão Para a A restauração Em White Topping Com a placa De 20 centímetros Marcos Lutz Acabou de mostrar A obra aí Eu não tenho A economia dela Mas eu tenho A economia Vai aí a foto A situação Antes E depois Nesse trecho De aciar A Serra de São Vicente Então já tinha Ligado com a serra E ao norte Da serra Faltava chegar A Cuiabá Então em 2018 2020 Foi citado Lá um RDCI Duplicação da Serra De São Vicente A Cuiabá 42 quilômetros Ficou pronto O ano passado O projeto Era O Eugênio Vai mostrar Muitos detalhes Dessa obra Uma obra maravilhosa Já foi mostrada E citada E a solução Era toda Em BGTC Tanto a pista nova Quanto a pista existente Uma reciclagem E mais uma base Em BGTC E foi feito Então um estudo Econômico Uma conversão E eu também Fiz esse projeto Executivo E nesse projeto Executivo A solução Que ficou Foi Uma A pista nova Uma placa de concreto Com 23 centímetros CCR E uma subbase De solo Minorado com cimento Que tinha solo E foi então Empregado Ao invés de Bita graduada Como repouso E o Hightop Uma placa De 21 centímetros O Eugênio Vai mostrar A tarde Detalhes Isso daí Eu não tenho A economia Desse lote Mas tem A economia Do trecho Seguinte O CEIN Para Mato Grosso Licitou Em 2021 O trecho Do contorno Norte Cuiabá Com 51 quilômetros Número De 3,3 E oitava E o projeto O anteprojeto É um RDCI Já Não sei se já iniciou A obra Mas Foi A economia Citada No estudo econômico Do projeto Entre o pavimento Semirrígido E o rígido É de 11% Tá Uma placa de concreto De 21 centímetros Uma obra importantíssima Para dar continuidade A esse corredor de grãos O trecho seguinte É um trecho De 108 quilômetros Está simples Terrível A pior rodovia do Brasil A concessionária Rota do Oeste E está ainda desse jeito Sem aconçamento O DENIT Não conseguiu fazer a obra Ficou para a concessionária Não estava no escopo dela E nós fizemos Até um projeto Mas era reequilíbrio De tarifa de pedágio E isso Demora demais Vou mostrar depois A placa de concreto Ele é o 23 E aí o trecho E o trecho A morte lá em cima É o trecho Da serra Da caixa furada Já pulou o slide É Então com isso Fecha Todo esse corredor De grãos A BR-63 Partindo lá do sul O trecho de Jaciara O Aetoping Depois a serra de São Vicente 24 centímetros Depois o trecho Até Cuiabá Com 23 centímetros E 21 do Aetoping O contorno de Cuiabá 21 O trecho Trevo do Lagarto Rosário do Oeste 108 quilômetros Tá X ali Mas é 23 centímetros E a serra da caixa furada É 24 centímetros Veja que é um corredor É o maior tráfico do Brasil O número N De 3 a 4 Vezes 10 Aitava É maior do que o número N Da Dutra Tá Então É 5 No mínimo 5 mil 5 mil bitrems por dia Principalmente concreto Foi mostrado aqui Fotos E vai ser discutido Mas É um caso Para ser pensado Ou seja Havia muita dúvida Antes Se o pavimento rígido Era econômico Agora já se sabe O Luiz Guilherme Inclusive Firmou É E é mesmo Pavimento novo Sim O Aetoping Ainda dá uma dúvida O Aetoping É mais difícil A ter viabilizar Estou vendo aí De vários casos Mas Não tem dúvida Que o pavimento rígido Já vai ser Mais econômico Só que antes Ficavam assim Eu fiz muita apresentação Em concessionárias CCR É com rodovias Arteres E todos assim Botando dificuldade Ah, mas é igual feito Vai visitar as obras Lá do Mato Grosso As obras da Torque Hoje nós temos Um cartel de obras Com tecnologia executiva Tecnologia de concreto E projetos Baseados em Modo de resiliência Eu vou mostrar depois Como viabiliza o pavimento Tem uma parte de engenharia Alguns casos aqui também Como eu falei E suscitou a dúvida No TCU Por causa dessa obra aí Da BR-63 O TCU queria saber Qual é o milagre Qual é o santo Que fez o milagre Eu fui lá Expirou um curso E Paralelamente O TCU Encomendou A BCP Um estudo Estava na época No mercado O lote do RIS Lá do Rio Grande do Sul É um leilão O leilão foi ganho Pela Pela CCR O leilão foi ganho Depois pela CCR Eu fiz o estudo Por quatro investimentos Perdemos por dez centavos A tarifa de propriedade Brincadeira Mas O TCU encomendou Um estudo em pavimento rígido Porque não tinha No FTR E a da NTT Então eu fiz esse trabalho Para a BCP Foi fornecido a eles Um trabalho bem completo Que envolvia custos De execução E de manutenção E tanto o pavimento novo Quanto o ITOP E a solução foi O pavimento Para Para a pista nova Para a aplicação Da BR-386 Foi Saca de concreto Variando de 21 a 22 centímetros Um trecho extenso Então tinha variação Ao longo do trecho E A economia Conferida pelo TCU Via ciclo De 22% Do pavimento novo Tá Então esse Esse Depois no ITOP A placa Em cima do pavimento existente Deu 20, 21, 22 E a economia Foi menor Foi de 11% Em relação A solução Orçada Pela NTT No EVTEA Com pavimentação asfáltica Tá É um trabalho muito longo Eu já fiz apresentações aí Até no Minacor De 45 minutos Pra mostrar esse trabalho todo Que é um belo trabalho Que a BCP fez lá Pra apoiar o TCU É O custo final Ficou assim As linhas Verdes São pavimentos asfálticos As linhas azuis São pavimentos rígidos De concreto É A primeira parte de cima ali Tá o custo de De Pavimento novo Pra duplicação E nós temos o custo de conção Temos o custo de manutenção É O custo de manutenção E o custo total E temos o avalor presente A última coluna ali Em termos de valor presente A solução em pavimento Pavimento rígido de concreto Representa 76% Do custo orçado Pela NTT Para a pista Em solução asfáltica convencional Né No caso do ITOP A solução ficou mais empatada Nós temos ali Uma redução O custo O valor presente 88% Do ITOP Em relação Ao Pavimento Reforço convencional É mais difícil Se ter Viabilidade econômica Para a solução do ITOP E hoje É muito difícil Em rodovias Com o número N Acima de 1 vezes 10 a 7 2 vezes 10 a 7 Se fizer a conta Fizer os dois projetos De mesma forma Econome Vai ser muito difícil O pavimento rígido Não ser mais econômico Na execução Isso aqui É sem considerar Até sem considerar A manutenção Quando se põe a manutenção A valor presente Tem esses resultados com esse É lógico que cada caso É um caso E tem que ser estudado Um caso interessante Aqui é uma concessionária De rodovia No Mato Grosso É um trecho longo Por acaso Esse trecho tem 108 quilômetros Eu não posso identificá-lo Mas Já enganjaram Mais de 5 mil bitrens por dia E esse também Foi um projeto Executivo Que eu e minha equipe Nós fizemos Para a concessionária Rota do Oeste Está apresentado A NTT E se fez Cinco alternativas Uma alternativa Alternativa 1 Um pavimento Flexível Com base De cascalho Um cascalho Lá em Cuiabá Uma jazida Monstruosa Enorme Mas que fica Dava uma DMT De 70 quilômetros Até o trecho Que é um custo A alternativa 2 Um pavimento Flexível Com base De brita graduada A pedreira Era mais próxima Dava uma DMT menor A alternativa 3 Um pavimento Semirrígido Com base De solo Melhorado Com cimento E a alternativa O dimensionamento Está aí A alternativa 4 Era um pavimento Semirrígido Com base De BGTC Brita graduada Tratada com cimento Sempre com Asfalto polímero As camadas Semirrígidas Com uma camada De DSD E sempre o subleito Solo de jazida Um pouquinho Que ainda tem lá E a alternativa 5 A paca de concreto É Um pavimento Rígido E a espessura De 23 centímetros Esse é o resultado De custo Aí É O custo De construção Não fizemos O estudo De manutenção São projetos Executivos Feitos Feitos com ensaios De modo O Cristiano Da Solocarp Sofreu para fazer Os ensaios Foi muito ensaios Não é Cristiano Da Rota do Oeste E Tudo ensaiado Tudo por horário Mecanístico Mas com ensaios De todas as camadas Subleito Revestimento Só o revestimento Que a própria CRO Lá Concessionária Faz os ensaios Lá no laboratório Dela A conclusão É o seguinte Tomando o curso Do pavimento rígido Como 100% O segundo lugar É o pavimento Pavimento É a alternativa 3 Pavimento Semirrígido Com base de solo Melhorado com cimento 141% Depois É o pavimento Flexível Com base de solo A longa distância 157% Depois a alternativa 4 Alternativa 2 Pavimento flexível Com medida graduada E por último Com 170% 70% Acima do custo Do pavimento rígido A de Semi-rígido Com base de BGTC Ok Essa é a melhor forma De você definir Como os custos Estão crescendo Do jeito que estão hoje A melhor forma É fazer um estudo Exaustivo Como esse O Deniz tem feito Depois eu vou mostrar Um caso Citar um caso Em alguns casos Tem feito Bons estudos De anteprojetos Com estudos Ambangentes Assim Como o contorno Em Maringá Nesse mesmo trecho Dessa concessionária Foi feito um estudo De white topping Também Esse trecho Não tem Então a parte Muito ruim Então a solução Asfáltica Convencional Era uma reciclagem Alguns lugares Até reconstrução total Foi uma drenagem Terrível Nesses lugares A alternativa Foi um white topping Com 21 centímetros Sobre uma reciclagem Eu mantive a reciclagem No restante do trecho Que tem melhor condição A solução Era reforço Presagem e reforço A solução De De Concreto Uma placa Concreto Com 22 centímetros Colocada diretamente Sobre o pavimento Essa tem uma redução De 7% Apenas Ou seja O white topping É mais difícil Curso de construção Temos casos De obras particulares Também Vou acelerar mais Ainda Porque está acabando O prazo O terminal Multimodal De transportes De Rio Verde Goiás 944 caminhões Bitrins De grãos Por dia Para embarcar Na ferrovia Norte Sul Foi feito Fizemos um estudo Básico Inicial Anteprojeto De alternativa De pavimento De concreto E a economia De 13% Houve um caso Interessante Aqui em Betim Betim Contagem Mais Betim A Via das Indústrias O empreendimento Industrial De serviços Em Betim Está em execução E tinha um projeto Liga BR381 A Via Express Quando tiver concluído Uma parte dela Foi executada Em 2019 O projeto De pavimento Era um projeto Da Solacap Do Cristiano Não sabia o que E eu fiz um estudo Para eles Aqui Para alternativo A placa de concreto Dimensionei alternativa Deu 21 centímetros Em cima De uma CCR E já foi executado E o Gilbrinho Acompanhou a execução Treino Está concluído Veja que os particulares Também já descobriram Que o caminho É esse Bom Resumindo Nesse relatório Do Estudo do Cursos Brasil Deve estar no site Da BCP Tem mais detalhes E até outros casos O resumo É esse aí Vários casos Nós temos o seguinte A economia Para pavimento novo De 3 a 29% Tirando o primeiro caso Lá muito antigo A economia De 11 a 29% Aí em média Então os casos recentes Contão de 3 Lagoas O Guilherme já falou A SA Paulista Ganhou o pavimento Semirrígido O RDC E eu acabei de fazer O projeto Até aprovamos O projeto De pavimento rígido Ele já vai começar A executar o pavimento rígido Contão de Maringá O DENIT fez um brilhante Antiprojeto Com muitas alternativas Não é antiprojeto É um projeto básico E lá A solução de pavimento Semirrígido Invertido Deu mais econômico Do que o rígido Foi publicado assim Cabe a quem ganhou Estudar agora Nos novos leilões De rodovias Estão acontecendo O pessoal está estudando isso Os players estão estudando CCR Pátria Eu fiz um estudo Ano passado Para CCR Da Serra das Araras Na Dutra Alternativa Em pavimento asfáltico E rígido Não sei qual que ganhou Porque o curso Eles roçam por lá Mas fizemos o rígido Inclusive o Marco Antônio Colocou aqui O problema da super largura Lá são quatro faixas Por sentido Fica pior ainda O problema da super largura O que se fez? As faixas não tem 3,60 Elas tem mais Elas tem mais Para compor também A super largura O Natal a gente Fica sobrando Ok? Essa é a solução Que chegamos em conjunto Lá Com o grupo técnico Da CCR Inclusive Chefeado Maria Tereza Mineira Nossa colega Aqui da Ingersola Muitos anos Estive com ela lá Esse prazer Ah E tem um outro caso Ali também No final É o Rodaleu De Belo Horizonte Eu estou fazendo um estudo Agora fiz um estudo Terminei semana passada Ontem estava reunido Com os espanhóis Por vídeo Lá do Espanhol Um grupo espanhol Que está interessado Estudando E me contrataram E eu fiz Uma alternativa Em pavimento rígido E asfáltico E estão orçando por lá É uma boa alternativa também Vamos ver se vai para frente Conclusão Nesses casos De curso Brasil O que Que viabiliza O pavimento rígido Não Fui para trás Conclusão Luiz Guilherme Já mostrou isso aqui O primeiro ponto Que viabiliza O pavimento rígido É o aumento do CAP A linha vermelha ali É o aumento do CAP Eu fui até Somente até Novembro de 2020 Não tem depois O Luiz Guilherme Foi mais à frente E o azul É o curso do cimento Vocês viram que Está descolado O do meio ali É o IMPC E o IPCA Quer dizer O curso do material asfáltico Está enververizando Qualquer obra Para a implementação asfáltica Do Brasil É o aumento De 157% do CAP Conta 48% Do cimento E 90% Do IPCA Então Para ter Realmente Sem dúvida Um bom estudo E definir Se o pavimento rígido É mais econômico Ou não Tem que fazer Um estudo de alternativa Abrangente Marcos Luta Já falou nisso Um estudo de tráfego Efetivo no trecho Com base em pesquisa De tráfego E Se é rodovia nova Gente É origem e destino Tá É Dois Faz muita Diferença No universal Ou uma hipótese Teórica Baseada Numa vedagem De trechos Semelhantes Tá E Projeto Com Ensaios Laboratórios Materiais E etc O que Que eu tenho Visto Por aí De mitologia De pavimento O DENIT E a NTT Adota o método PCA O DELS São Paulo PCA Arrasto Verificação Mecanística Artesp São Paulo Exige Agência PCA Arrasto Argentina Uruguai Eu trabalho Muito no Uruguai Desde 2015 E Argentina Trabalho com a Astro O trabalho do BID O Chile e Paraguai Também que eu trabalho Pelo BID No Paraguai Tem um manual De carreteiras Que já exige A Astro E PCA Paramar Que eu fiz o trabalho Na carreteira Panamericana Este Pelo Banco Mundial A Astro Colômbia Tive um trabalho No ano passado Em Barranquídea E lá eles usam PCA E um software De verificação De capacidade de carga O Everfi E interessante Que já chegou no Brasil Eu já falei Hoje O anteprojeto Do DENIT Do contorno De Maringá Dimensionou Pelo PCA E esse software Everfi Que vai Supantar Todos os outros Em breve É uma verificação Dos outros Chamando a atenção Que é o seguinte Hoje As concessionárias Brasil E outros países Trabalham mais Com o método Axtro O Brasil Não tem muita tradição Mas CCR Grupo Pátria Arteres Tem os Eco-Rodovias E a Mato Axtro Nesse caso A recomendação É refazer Para três níveis De propriabilidade 85 90 E 95 E adotar Um que Seja mais Relativo A importância Da obra E Para terminar Um comparativo Ligeiro Para ficar um pouquinho Técnico Das espessuras Médias Obtidas Mais de 80 Dimensionamentos De pavimento Rígido Que eu fiz Tanto aqui no Brasil Quanto no Uruguai Paraguai Nós temos o verde A espessura Dada Ali nós temos o número N Axtro Que é para o método Axtro Verde A espessura Dada pelo método PCA Porto Transcimento Association E o vermelho Pelo método Axtro Até um certo número N Eles vão mais ou menos Próximos Depois da diferença De um centímetro Dois E no final Para Ns maiores Trápidos maiores Três ou quatro centímetros É cada um ver O seu nível De entendimento Qual a importância Se vai ficar No método PCA Ou se vai Correr menos risco Com o método Axtro O Marcos Luta falou É só aumentar O fator de segurança Do método PCA Realmente A gente trabalha Com 1.2 Pode aumentar Para 1.3 1.4 Vai aproximar os dois Mas às vezes Para a NTT Por exemplo Não é possível A NTT Existe que tudo seja Dentro do manual De pavimento Rígido do DENIT A gente fica um pouco amarrado Ok? Obrigado E aí Bombalo